Educação no município No site do Ministério da Saúde do Brasil é destacado que a promoção da saúde é o melhor remédio para a vida saudável. Isso significa que cada cidadão precisa se cuidar, evitando o aparecimento de doenças. O portal indica quatro ações que devem ser adotadas, com o objetivo de minimizar o risco de doenças. Parar de fumar, manter um peso saudável, alimentar-se melhor, exercitar-se. Qual dessas ações você e sua família tem praticado? Consulte o médico regularmente para verificar se tudo está bem com sua saúde. Ser saudável é uma escolha que todos podem fazer. Certamente, há várias escolas na sua cidade. É função do governo promover educação para as crianças, jovens e adultos que desejam estudar. Além disso, é permitido que empresas privadas ou particulares abram e administrem escolas, desde que sigam as exigências legais. Quanto à criação e administração das escolas podem ser públicas, criadas e administradas pelo município, estado ou governo federal, e privadas ou particulares, criadas e administradas por pessoas ou empresas. Ao criar escolas, o governo pretende que todas as crianças estudem. Para isso, uma escola precisa ter um prédio adequado, espaço para lazer e atividades educativas, móveis e equipamentos como quadro, computadores, projetores, etc. Além dos equipamentos, é ainda muito importante que os profissionais estejam preparados para oferecer ensino de qualidade a todos os anos. No seu bairro, existe escola municipal, estadual, federal ou existem todas? Pergunta aí para a mamãe e responde. Você sabia? O Ministério de Saúde realiza todos os anos um censo escolar. Essa pesquisa atinge 190 mil escolas em todo o país, mais de 2 milhões de professores e cerca de 50 milhões de estudantes do ensino fundamental e médio. Por meio dessa pesquisa, o governo identifica as condições de ensino das escolas e promove as ações necessárias para qualificar a educação no país. Com objetivos estabelecidos a partir dos dados de pesquisas, estão investimento em prédios escolares e equipamentos de ensino, qualificação de professores com cursos de aperfeiçoamento e melhores salários, condições para o estudo dos alunos, incluindo livros didáticos, uniformes, merendas escolar e transportes, quando necessário. Nas escolas públicas, o governo fornece todos esses itens. Nas escolas particulares, tudo isso é responsabilidade da família. Vamos ver como está a escola. Nome da escola, sua escola primeira, é pública ou privada? Nossa escola, COC, é privada. E você vai responder essa avaliação, tá? E vai mandar para mim a foto da resposta que você fez. Combinado? De acordo com o que você respondeu na atividade anterior, quantos itens foram considerados ótimos, bons ou ruins? Que sugestões você poderia dar à administração da escola, a fim de melhorar o espaço e as atividades oferecidas? Você não precisa fazer a questão número 9, tá bom? Texto complementar. Segundo o Plano Nacional de Educação, PNE, programa elaborado pelo governo para ser realizado entre 2014 e 2024, um conjunto de metas está sendo estabelecido para qualificar a educação no Brasil. As metas específicas estão resumidas em três pontos gerais referentes à educação básica, ou seja, desde a educação infantil até o ensino médio. Você que é estudante, seus professores e sua escola também estão incluídos nesse projeto. Veja quais são. Meta 1. Que todas as crianças tenham direito a acesso à educação de qualidade. Meta 2. Que não exista na escola nenhum tipo de desigualdade, discriminação ou preconceito quanto aos direitos de cada um como estudante. E meta 3. Que os profissionais da educação sejam valorizados e respeitados. Atividade 112. Preencha a tabela a seguir e verifique se você está participando positivamente do cumprimento das metas para a qualificação da educação no Brasil. Complete a página e mande para mim, combinado? A professora entrega a prova. Puxa, deveria ter estudado mais. Esse aluno tem consciência que ele que é o responsável pela avaliação. Já esse aluno diz assim, vou reclamar para o meu pai, a professora é que não ensinou direito. E daí? Quem está certo? Nos quadrinhos acima, você concorda com o pensamento de Lucas ou de Pedro? Você acha que o Pedro tem razão em culpar a professora pela nota baixa? Se você recebesse uma nota baixa na prova, qual seria a sua reação? Qual dos dois meninos compreende o valor do estudo e dos professores? Um beijinho e até a próxima!